Nem só de poesia lírica viveu o arcadismo no Brasil, houve também a poesia épica. Vamos lembrar que estamos falando de um movimento chamado neoclassicismo, ou seja, vamos retomar o modelo camoniano na produção épica. O Camões escreveu sua grande obra épica chamada Os Lusíadas, publicada em 1572. Então nós teremos dois produtores de épica no Brasil, o Basílio da Gama, que vai escrever uma obra chamada O Uruguai, não confunda com Uruguai, certo? Que esse nome tem a ver com a origem indígena. E temos uma outra produção escrita por um freio chamado José Santa Rita Durão, que é O Caramuru. Essas duas obras épicas, elas são importantes no que diz respeito à figura central delas, que é a figura indígena, ou seja, há o início, ou seja, o nascimento, uma primeira abordagem ao espírito nacionalista, ainda não podemos falar em nacionalismo propriamente dito, no arcadismo isso vai acontecer só no romantismo, pós Independência do Brasil, em 1822, mas a figura do índio com um espírito valoroso, com uma figura heróica, será apresentada nessas duas obras épicas. Na obra do Basílio da Gama, O Uruguai, teremos a história, o pano de fundo, vamos lembrar sempre que uma obra épica, ela tem uma história, um fato muito importante que vai ser cantado nos seus versos. Então no poema O Uruguai, a história a ser contada é a luta que foi travada entre os índios, que estavam localizados nas missões, numa região chamada Sete Povos das Missões, localizada onde hoje é o Uruguai, contra o exército, vai ser uma luta travada contra o exército luso-espanhol, que vai atacar esses índios que estão ali convivendo com os jesuítas. É uma obra que vai apresentar a figura do jesuíta como uma figura de vilão. Então, para entender o porquê, é importante que a gente retome o momento do século XVIII em Portugal e lembre que o Marquejo Pombal, o ministro Marquejo Pombal, vai expulsar os jesuítas das regiões dominadas por Portugal. Ou seja, esse pano de fundo da história do Uruguai tem a ver com um espírito anti-jesuítico, de anti-jesuitismo que está acontecendo nesse momento. Ou seja, o ideal é evidenciar o jesuíta como vilão e mostrar que o índio, na verdade, é manipulado por ele. Por essa razão, a figura indígena vai ser apresentada como uma figura moral, como uma figura que está sofrendo a pressão de jesuítas. O principal canto deste poema é um canto muito bonito, assim como tem lá no Camões o canto lírico, uma parte lírica dentro da época, que é a história de amor da Inês de Castro com o Pedro, com o príncipe Dom Pedro. Aqui a gente vai ter no Brasil, nesta obra Uruguai, a história bonita de uma Índia chamada Lindóia. Vamos ler um pedacinho? Trecho mais conhecido do poema é sobre a morte da Índia Lindóia. Este lugar, delicioso e triste, cansada de viver, tinha escolhido para morrer a mísera Lindóia. Lá, reclinada, como que dormia, na branda relva e nas mimosas flores, tinha a face na mão e a mão no tronco de um fúnebre cipreste que espalhava melancólica sombra. Mas de perto descobrem que se enrola no seu corpo verde serpente e lhe passeia e singe pescoço e braços e lhe lambe o seio. Já o poema épico do Frei Santa Rita Durão, o Caramuru, conta a história de um náufrago, o Diogo Álvares Correia, que vai naufragar ali na costa da Bahia e vai ser resgatado por indígenas. Ele vai vivenciar com esses indígenas, vai passar por um processo de cristianização desse povo, conhecido aqui na região da Bahia, e vai se envolver com uma índia chamada Paraguaçu, com quem ele vai se casar, a leva para a Europa e casa com essa índia. Ou seja, as tradições que vão ser evidenciadas ali do contato desse homem branco com indígena, elas serão tradições que vão trazer à tona um espírito, de certa maneira, nacional. Um espírito que vai trazer a marca dessa figura heróica para as obras do século XVIII, o que vai criar um terreno aí para a produção indianista, lá no século XIX, no romantismo. A parte mais bonita, assim como a gente viu que tem uma parte muito bonita, uma parte lírica no poema do Basílio da Gama, no poema do Frei Santa Rita Durão, no Caramuru, há uma história bonita porque quando o Diogo Álvares Correia parte com a índia Paraguaçu para se casar, para batizá-la e se casar com ela na Europa, várias índias que eram encantadas com a figura desse náufrago, com quem elas conviviam de alguma maneira, várias delas vão nadar atrás do barco, do navio em direção à Europa. E uma delas, a Moema, que era apaixonada pelo Diogo Álvares Correia, ela nada até a morte. Há um detalhe importante para se observar na produção épica desses dois autores, que tem a ver com a estrutura. Vamos lembrar que temos como modelo Camões. Então, Camões escreveu uma obra com dez cantos, cinco partes, sendo elas proposição, invocação, dedicatória, narração e epílogo, certo? Com versos decassílabos, todos organizados em oitava rima, ou seja, cada estrofe, das 1.102 estrofes que ele escreve nos Lusíadas, ele coloca uma rima de A, B, A, B, A, B, C, C. Tem essa estrutura. O poema O Uraguai, do Basílio da Gama, ele rompe com a estrutura camoniana. Ele apresenta apenas cinco cantos e os versos são brancos, ou seja, eles não têm rima. Embora ele siga cinco partes, a organização da introdução, narração e epílogo. Já o Santa Rita Durão, ele segue um modelo certinho, um modelo camoniano, com dez cantos, com oitava rima, com o verso decassílabo. Então, fique atento a essas peculiaridades que diferenciam uma obra da outra. Além da produção lírica, que vimos Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa, além da produção épica, do Basílio da Gama e do Santa Rita Durão, há também a produção satírica, para fechar a produção do neoclassicismo no Brasil. A produção satírica é uma produção associada a cartas, chamadas de cartas chilenas que circulavam, escondidas ali nas ruas de Vila Rica, no século XVIII. Essas cartas eram chamadas de cartas chilenas porque usavam da metáfora, ou seja, o Chile seria o Brasil, Vila Rica seria a capital de Santiago, e nessas cartas há uma crítica. Há um tal de fanfarrão minésio, que vai ser uma alcunha, vai ser um apelido dado nessa metáfora aí, feita ao governador da Capitania de Minas. Essas cartas são escritas por um autor chamado Critilo, é claro que é um nome fictício, e direcionado ao amigo chamado Doroteu. Então, este Critilo conta para Doroteu os desmandos que estão acontecendo lá em Santiago, ou seja, em Vila Rica, e assim ele consegue fazer a crítica, a política do momento aqui no Brasil. Vamos ler um trechinho para tentar entender como que essa crítica era feita de forma velada nas cartas que circulavam ali, de forma anônima nas ruas de Vila Rica. Amigo Doroteu, prezado amigo, abre os olhos, boceja, estende os braços e limpa das pestanas carregadas o pegajoso humor que o sono a junta. Critilo, o teu critilo é quem te chama, ergue a cabeça da engomada fronha, acorda, se ouvir queres coisas raras. São estes, louco chefe, os sãos exemplos que na Europa te dão os homens grandes, os mesmos reis não honram aos vassalos, deixam de ser, por isso, uns bons monarcas. Bom, bonitos, o neoclassicismo, o arcadismo, como vimos, é exatamente isso. É apresentar em suas poesias um desejo de viver em paz, em tranquilidade, em contato com a natureza, fugindo da cidade, ter uma vida mediana, uma vida simples, uma vida tranquila. Além disso, vimos também que a figura do índio, importante lá no século XIX, no futuro século XIX, no movimento do romantismo, ela vai ser importante também e ela já começa a ser apresentada aqui no século XVIII, nas obras épicas, o que vai culminar no espírito nacionalista, na representação dessa figura indígena como um herói nas obras românticas. Espero que vocês tenham gostado, vou ficando por aqui, e a gente se fala depois sobre o romantismo. Tchau, tchau! Botei um vestido florido, pra fazer jus, né? Ao movimento literário, arcadismo, vem em contato com a natureza. Na verdade, devia ter colocado mesmo uma roupa de vaqueira com chapéu, sei lá, uma roupa de pastora, pastora de gansos, cajado na mão. Tchau! Tchau! E aí